Bate outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto a usar sim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas, mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ah, devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas Pois meu sonho Purgir Queixo-me as rosas Queixo-me as rosas